O que será que acontece, quando nós colocamos uma laranja a mil graus Celsius? Vamos bem de levem, dessa vez. Tira que eu vou cagar. Não. Caramba, ele está tancando, deve estar de hack. Será? Olha como ficou. Deixar o oco nesse. Vamos dar uma mexida nela. Bora queimar esse oco. Ai, que delícia. O cara nem sabe. Bora partir ao meio, para ver o que aconteceu. Caramba, não aconteceu nada.